Bom, essa é a liberação da lei de incentivo ao esporte, a primeira parte do que as associações arrecadaram. Então, de um total de 1 milhão e 37, a gente está liberando, liberou hoje 436 mil reais aproximadamente, para que as escolinhas e as modalidades realmente deem um start maior. Essa assinatura do convênio da lei de incentivo ao esporte do município de Camarão é de suma importante para as modalidades. Mas entendo que sem esse convênio seria praticamente impossível fazer a gestão das associações que representam todas as equipes e principalmente conseguir os resultados que conseguem atualmente. Hoje é um dia importante, que nós assinamos vários convênios com as associações. Essa lei foi feita em 2002, com a aprovação da Câmara, possibilitou você transferir responsabilidade para as associações. E elas hoje nos representam, graças a essa lei, mais de um milhão foi distribuído para as diversas associações, que prestam um bom serviço, que divulgam Camarão, que resgatam e promove atletas, que representam Camarão nas mais diversas modalidades. Então é uma lei que foi feita, que está dando certo e que, graças a essa lei, Camarão hoje conquista várias medalhas, várias competições que são premiadas e nós devemos isso também aos dirigentes e aos atletas que nos representam. Camarão hoje em dia.